Então vamos lá pessoal, vamos resolver aqui a nossa lei de exercícios, tá? Basicamente aqui, questão 1, eu tenho um cabo suspendendo um vaso de planta de 5 kg, tá? E ele pede para calcular a tração aqui nesse meu cabo, tá? Tração. Algumas informações, 5 kg eu posso considerar como sendo 50 N, tá? A conversão de equilíbrio para Newton, de massa para força. E a tração, como meu cabo está a um ângulo de 30 graus em ambos os lados, o TA, digamos assim, o tração no cabo A, vai ser igual ao TB, tá? Tração no cabo B, tá? Já adiantando, já adiantando. E aí nós vamos fazer um diagrama de corpo livre, que seria o do meu ponto material. Na hora que vem a gente vai tratar sobre o corpo material. Então nesse meu ponto aqui, ó, de consideração, o que eu tenho? Eu tenho um vetorzinho para baixo de 50 N, eu tenho um vetorzinho inclinado aqui, e um vetorzinho inclinado aqui, TA e TB. Eu vou chamar só de T, porque eu já sei de antemão que eles são iguais, tá? E aí o enunciado me informa que eu tenho um ângulo de 30 graus lá em cima. Esse ângulo de 30 graus lá em cima, ele também está aqui, ó, tá? Princípio lá da trigonometria. Então aqui eu tenho 30 graus e eu tenho aqui 30 graus. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, bem simples. Eu tenho um vetorzinho que está apontando para baixo. Esses dois vetores estão inclinados. A minha equação lá, eu posso aplicá-las, equação de somatório, somente com os vetores que estão ao longo dos eixos. Então, por exemplo, eu tenho um eixo Y e tenho um eixo X. Então eu preciso necessariamente que os vetores estejam ao longo do eixo. Então eu preciso decompor o vetor T para o eixo X e o eixo Y, tá bom? Ou eu posso empregar o método gráfico. Seria o quê? Pegar um vetor e colocar o outro no final, tá? Então eu poderia pegar um papel milimetrado e colocar um vetor no final do outro aqui, ó, tá? Então o meu vetor resultante seria esse cara aqui, ó, tá bom? Então eu poderia empregar isso aí. E aí com esse vetor resultante eu conseguiria, através da trigonometria, encontrar a tração aqui através das minhas forças decomportas. Porém aqui, como de toda forma eu vou ter que utilizar trigonometria, eu já vou aplicar direto aqui a decomposição dos vetores. Então vamos lá. Decompondo o vetor aqui, o T, eu vou ter o TX e vou ter aqui o TX também, tá? Esse outro vetor também, eu vou ter também ele aqui, TX, e eu vou ter ele aqui também, tá? TX, tô desenhando fora aqui só pra visualização, mas eles são um em cima do outro, tá? Então se eu pegar a somatória de forças na horizontal, o que que eu tenho? Eu tenho o TX aqui pra esquerda, então ele tá indo pra esquerda, é negativo, então menos TX, e tem o TX indo pra direita, positivo, mais TX e isso tem que ser igual a zero. Isolando um dos dois, eu sei que o TX tá negativo, com o TX positivo, eu vou ter, corta um, corta outro, então eu passo um de cada lado, então o meu TX vai ser, opa, perdão, somatório do momento. Então eu sei que a somatória das forças em X vai ser igual a zero, porque o TX pra esquerda corta com o TX pra direita, eles se anulam. Então em relação a X tá ok, equação de equilíbrio descoberta. E aí, obviamente, se eu tenho menos TX mais TX, eu poderia, por exemplo, ó, pegar e passar esse menos pro outro lado, e fica TX igual a TX, obviamente. É o princípio da identidade, né? Isso é óbvio. Então um anulou, por quê? Porque os ângulos são iguais. E agora se eu pegar a somatória de forças em Y, quem é que eu tenho? Eu tenho um TX pra cima, eu tenho um outro TX pra cima, e eu tenho um menos 50, porque o vetor está pra baixo. Isso tem que ser igual a zero. Então aí o que é que eu faço? TX mais TX? Dois TX. Um menos 50, eu vou passar para o lado de lá, que vai ficar positivo. E esse 2 igual a que a gente está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então TX vai ser 50 dividido por 2, que é igual a 25 newtons. E o sentido que nós adotamos é tanto pra direita, né, como pra esquerda aqui. São dois vetores, então vamos desenhar aqui, tá? Tanto pra esquerda e pra direita aí. Depende do vetor que a gente está olhando. Então beleza, então eu encontrei o TX. Só que ele não quer o TX, ele quer o valor da tração, ou seja, o valor do T mesmo, propriamente dito, sem ser decomposto. Como que a gente faz? Eu sei o seguinte, num triângulo retângulo, vamos olhar esse carinha aqui, ó, desse lado. Num triângulo retângulo, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, eu tenho aqui o meu vetor T, né, meu vetor T, e aqui eu tenho o meu vetor TX, que eu encontrei como sendo 25 newtons, tá? O vetor TX, né, aqui. Ora, eu sei que esse meu T é a hipotenusa em relação ao ângulo de 90 graus. Eu sei que o meu TX em relação a esse ângulo de 30, ele é o cateto adjacente. Então, que função trigonométrica relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? O seno, porque o seno é dado pelo cateto, ou, perdão, o cosseno, né? Deixa eu apagar aqui. Cosseno. O seno relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno é que utiliza o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de teta é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos substituir os valores aqui. Cosseno de 30 igual cateto adjacente. Eu tenho cateto adjacente ao TX. Nós já descobrimos que vale 25. Sobre a hipotenusa, que é o T. Então, agora eu vou passar o T multiplicando o cosseno. E vou passar o cosseno dividindo aqui embaixo. Então, vai ficar T igual 25 dividido por cosseno de 30. Então, vamos jogar isso aqui na calculadora. Ó, cosseno de 30 vale 0,866, tá? Então, se eu pegar 25 e dividir por esse cara, 0,866, eu vou ter 50 raiz de 3 sobre 3. Mais, colocando no número mesmo, né? Número decimal. 28,87. Tá? Tô arredondando o 86, como aqui eu tenho 7. Tô arredondando uma a mais. 28,87. Então, a tração no meu cabo é de 28,87 newtons, tá? E o sentido inclinado. Então, essa é a resolução da primeira questão, 28,87. Segunda questão. Eu tenho um objeto de peso P, tá? E eu tenho um cabo B aqui, um cabo C e um ângulo de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus, vamos já colocar ele. Ele está aqui também. Vamos começar sabendo o que o iniciado quer. O iniciado quer a intensidade de tração no cabo A, no cabo B e no cabo C, tá? Em função de P, tá bom? Em função de P. Então, vamos desenhar o nosso diagrama de corpo livre. Na verdade, é de um ponto, né? Então, aqui para baixo, eu tenho o meu cabo. Então, peso P. Aqui para a direita, eu tenho a tração, vou chamar de TB. Aqui, meio que inclinado aqui, eu tenho o TC, tá? E aqui eu tenho o meu sistema cartesiano, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou decompor o vetor TC, para a gente poder aplicar as nossas formas. Então, eu vou ter o TCX e o TCY. Lembrando que aqui é um ângulo de 60 graus. Quanto que vale o TCX e o TCY? O TCX vai ser o meu TC vezes cosseno de 60, que é o ângulo entre eles, tá bom? E o TCY vai ser o TC vezes o seno de 60 graus. Quem tiver dúvida aqui, por que é que eu utilizei esse seno no TCX e o TCY? É justamente por aquilo que a gente comentou anteriormente. Eu tenho a hipotenusa, que é o meu TC, tá? Eu tenho aqui o meu ângulo θ, esse aqui é o meu cateto adjacente, esse aqui é o meu cateto oposto, tá? O meu cateto oposto é o meu TCY e o meu cateto adjacente é o meu TCX. Se eu pegar seno ou o cosseno de θ, eu encontro tanto o TCX como o TCY. Bora ver? Cosseno de θ vai ser quanto? Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? TCX. TCX sobre hipotenusa, que é o TC. Quem que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o TCY sobre hipotenusa, que é o TC. E aí, basta eu isolar os termos que eu tenho interesse. Olha, eu tenho interesse no TCX. Então, TCX vai ser igual a TC, que tá passando aqui multiplicando, vezes cosseno de θ. O cosseno de θ é quanto? É 60. Então, vezes cosseno de 60. Então, é justamente essa forma que eu encontrei a primeira. E esse outro cara aqui, passo o TC multiplicando, vou ter TCY igual a TC que multiplica seno de θ. O seno de θ é seno de 60. Então, eu encontro aqui, ó, TCY, TC, seno de 60. Tá? Eu já fiz direto. Então, sempre que você tiver dúvida, faz o triângulozinho, resolve o cosseno, resolve o seno, e você vai encontrar as duas componentes. Beleza. Encontrei as componentes. Agora, eu vou aplicar a somatória de forças. Primeiro, eu vou utilizar a somatória de forças na vertical ou em índice. Quem que eu tenho aí na vertical? Eu tenho o TCY positivo, que ele está subindo, tá? Lembrando que o TC não entra mais, né? Porque eu já decomlui isso. Já estou utilizando as componentes. Então, eu esqueço o TC. Estou utilizando as componentes, que é a mesma coisa. Então, o TCY positivo menos P, que está para baixo, igual a zero. Tá? Resolvendo, eu sei que o TCY tem que ser igual ao P. Passo P para o outro lado. Para que o sistema esteja em equilíbrio, a componente TCY tem que ser igual a P. Tá? Resolvendo agora a somatória de forças em X, quem que eu vou ter? Eu tenho menos TCX, a esquerda, ele está indo para a esquerda, então é negativo. E tem o valor do TB positivo, que está indo para a direita. Então, resolvendo esse cara aqui, eu isolando o TCX para o lado lá, eu sei que o TCX tem que ser igual ao TB. Então, eu encontrei aqui duas equações, uma equação 1 aqui e uma equação 2 aqui, que não deu para desenvolver mais. Então, o que eu vou fazer? Se eu encontrei o TCY, é a primeira equação, eu vou voltar nessas duas primeiras aqui, e vou substituir. Onde eu tenho o TCY, eu vou colocar a P. Então, vamos lá. Vamos botar outra cor aqui para dar continuidade. Então, dando continuidade aqui. TCX, eu encontrei aqui o TB. Então, TB é igual a TC vezes cosseno de 60. TCY é o P, então, P é igual a TC seno de 60. Vou desenvolver essa aqui primeiro. Estou desenvolvendo essa. TC vai ser igual a P dividido por seno de 60. Passei o seno de 60 dividindo. Então, eu já encontrei o valor da tração em C em função de P. Então, em função de P, já encontrei o meu resultado. Agora, eu vou substituir ali o TC nessa equaçãozinha aqui. Onde eu tenho aqui o TC, eu vou substituir esse cara aqui. Então, vamos lá. TB é igual a TC. Quanto é o TC? É o P seno de 60, multiplicado por cosseno de 60. Então, nós vimos lá atrás, nas despesas anteriores, que tangente nada mais é do que seno de um ângulo qualquer sobre o cosseno desse mesmo ângulo. Aqui eu tenho algo parecido, que na verdade é o contrário. É o cosseno de 60 dividido por cosseno de 60. É o inverso. Então, é como se fosse 1 sobre tangente. É o inverso da tangente. Então, aqui o meu TB se resume nisso. TB é igual a P sobre tangente de 60. Então, eu encontrei o meu resultado em função de P. Então, essa é a minha resposta final. Porém, na aula passada, eu dei um valor desse P aqui para vocês. Então, a gente vai substituir esse valor de P. E aí, na aula passada, eu informei para vocês que esse P aqui era para vocês considerarem como sendo 200 kg. 10 kg ou 2.000 N, tá? Aí, você pode utilizar ou 2.000 N ou 200 kgf, tá? A unidade do SI, esse aqui, esse aqui, kgf se você utilizar a unidade técnica. Beleza. Então, agora eu já encontrei o resultado em função de P. Basta substituir. Então, por exemplo, o TC, deixa eu trocar a cor aqui, ó. O TC, ele vai ser o P, que é 200, ou 2.000, tá? Dividido por 100 de 60. E o TB vai ser o P dividido por tangente, que é 200, né? Que é o nosso substituir. O P é 200, ou 2.000, tá? Dividido por tangente de 60. Então, o TB vai ter um resultado aí. Vamos jogar na calculadora agora. Jogar na calculadora. Eu vou ter 2.000 dividido por seno de 60. 2.309,4. 2.309,4 N. E o TB é 2.000 dividido por tangente de 60. 1.154,7. 1.154,7 N. Isso, justamente. Então, essa aqui é a nossa resposta numérica. Não só em função de P, mas em função de um valor imputado, tá? Apresentado. Então, essa é a resposta da questão 2. Questão 3. Eu tenho um peso de 50 N, sustentado por um cabo tirante e por uma força horizontal. Ele fala que o sistema está em equilíbrio e que a tração no cabo de A até B é de 60 N. Ele quer saber a intensidade da força F. Então, vamos lá. Calculando o nosso BCL, eu tenho o nozinho B. Eu tenho um vetor de 50 N para baixo. Eu tenho um vetor horizontal F, que eu não sei a intensidade. E tem um vetorzinho de 60 N, inclinado. Então, aí, nesse caso aqui, foi no nosso exercício. Nós não temos aqui o ângulo, né? Vou chamar o ângulo de θ aqui, ó. O nosso eixo cartesiano. Esse aqui é o meu θ. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é decompor os vetores, né? Então, aqui eu vou ter, vou chamar esse aqui de FAB, tá? FAB. Aí, eu vou ter um FAB em X e vou ter um FAB em Y. Então, eu sei que o meu FAB em X vai ser igual a 60, né? Que é o FAB, vezes o cosseno do ângulo θ, tá? E o FAB em Y vai ser o FAB, que é 60, vezes o seno do ângulo θ. Quem tiver dúvida, faz o triângulo retângulo, desenvolve o seno e o cosseno, você vai obter esses valores, tá? E aí, eu sei também que a somatória de forças na vertical, ou em Y, tá? Vai ser igual o FAB em Y menos 50, porque o cosseno está para baixo. Não tem mais nenhuma força na vertical, então, igual a zero. Então, FAB em Y tem que ser 50, para que esteja em equilíbrio. Então, eu encontrei a componente FAB em Y, tá? Essa vertical aqui eu encontrei. Só que eu não quero isso aí, eu quero saber o valor de F. Como é que eu faço para saber o valor de F? O valor de F, eu vou ter que desenvolver agora a somatória de forças na horizontal. Só que, para desenvolver a somatória de forças na horizontal, eu vou ter o FABX, que está em função de 60, e em função de cosseno de θ. Eu não sei o cosseno de θ. E vai ficar em função também de F, que eu também não sei. Então, eu preciso encontrar o valor desse θ. Como é que eu faço para encontrar o valor desse θ? Vou pegar esse cara aqui, que eu já descobri, FABY, e vou aplicar nessa equação aqui. Vou chamar de equação 1. Como é que eu vou fazer, então? Vai ficar FABY, que é 50. Vou botar ele aqui. 50 igual a 60 vezes seno de θ. Vou pegar o 60 e passar dividindo. Então, vai ficar seno de θ é igual a 50 dividido por 60. Vamos ver quanto é que vai dar. 50 dividido por 60 vai dar 0,83333. E aí, eu descobri o seno de θ. Mas eu quero saber o valor do θ mesmo, tá? Como é que eu faço? Faço o arco tangente de 0,8333. Já vimos isso aí na aula passada. Então, arco tangente é a mesma coisa que o tangente a menos 1, tá? De 0,833333. Eu vou obter um ângulo de 39,880, tá? 39,8. Então, o meu θ... O meu θ vai ser 39,8. Beleza, encontrei o θ, agora a vida tá resolvida. Agora, eu vou aplicar a somatória de forças em... Em x com tranquilidade. Porque agora eu posso desenvolver essa questão 2 aqui, ó. Essa fórmula 2. Então, desenvolvendo essa segunda fórmula, eu vou ter f, ab, x igual a 60 vezes cosseno de θ. Que foi quanto? 39,8. Então, meu f, ab, x vai ser quanto? Vamos jogar tudo na calculadora. 60 vezes cosseno de ans, que é a resposta salva, né? Então, vai dar 46,09, 46,09, o quê? Newtons, tá? Então, eu encontrei já o F, a, b, y, que foi 50 newtons, tá? Encontrei o F, a, b, x, 46,09 newtons, tá? É importante deixar registrado o sentido, tá? Esse aqui é pra cima. E esse aqui é na horizontal, da direita pra esquerda. Com base nisso, eu posso agora fazer o último passo, o último passo que é a somatória de forças em x, na verdade, né? Em x, quem que tá em x? F, a, b, x, negativo, que ele está indo para a esquerda, mais F, positivo, que ele está indo para a direita, igual a zero, não tem mais nenhuma força na horizontal. Eu posso pegar e jogar esse cara que tá negativo pro lado de lá. Então, F vai ser igual a F, a, b, x. Ora, F, a, b, x, eu já encontrei, é 46,09. Então, só vou substituir. O F vai ser igual também a 46,09 newtons. Agora, o sentido é o contrário, né? O sentido é o contrário do anterior. O sentido que nós adotamos foi da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. Como deu positivo, então tá correto. Da esquerda pra direita, né? Então, essa é a nossa resposta final. Para que o sistema esteja em equilíbrio, a força aqui, que está puxando esse cabo, tem que ser de 46,09 newtons. Do contrário, o sistema não fica em equilíbrio. E o ângulo vai ser de 39,8 graus. Então, a resposta é a terceira questão. Concluído. Quarta questão. Calcule as forças de tração dos cabos AB e BC da figura, sabendo que o objeto suspenso tem massa de 8 kg, ou 80 newtons, tá? E que o ângulo que o cabo CB faz horizontal é 45 graus. Então, esse cara aqui, ó, 45 graus, que ele falou. Esse cara aqui também, 45 graus, tá? A mesma coisa. Então, mesmo processo. Ele quer saber a tração. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Ou, no nosso caso, é um ponto, né? Vou funcionar na próxima aula. Então, eu tenho um vetor de 80 newtons. Eu tenho um vetorzinho aqui, que eu vou chamar de TBC. E tenho um vetorzinho aqui, que eu vou chamar de TAB. Esse cara aqui tem um ângulo de 45 graus. E agora eu vou decompor ele pra eu poder aplicar as formas, né? Então, eu vou ter o TAB, TBCY e vou ter o TBCX. O TBCX vai ser o TBC vezes o cosseno de 45. Se a gente ver do outro, faz o triângulozinho e desenvolve o seno e o cosseno. E o TBCY vai ser o TBC vezes o seno de 45, tá? E aí, eu vou agora aplicar as nossas equações, tá? Então, a somatória de forças na vertical, com Y, vai ser menos 80, que está indo pra baixo, mais o único valor que está indo pra cima, que está na vertical, é o TBCY, igual a zero, para estar em equilíbrio. Isolando esse cara, eu vou ter que o TBCY é igual a 80 newtons. Eles são iguais. Se eu encontrei o TBCY, eu posso vir aqui, ó. Essa aqui é a primeira equação. Deixa eu chamar aqui de 1. Equação 1. Equação 2. Eu posso vir aqui na equação 2 e substituir o cara que eu já encontrei, que é o TBCY, que é de 80. É isso que eu vou fazer. Então, eu estou pegando a equação 2 aqui. Vamos lá. TBCY é 80, igual a TBC seno de 45. Vou isolar o TBC e vou ter aqui 80 dividido por seno de 45, é o valor do TBC. Ora, o seno de 45 é 2R de 2, que vale 0,707. Então, se eu pegar aqui o 80 dividido por seno de 45, eu vou ter 80R de 2, que vai ser igual a 113,14. Então, TBC, 113,14, o quê? Newtons. Eu entrei em newtons no sentido do TBC, é esse aqui. Obrigado. Então, eu encontrei um dos resultados da nossa questão, que é a tração no cabo de B a C. Resta agora encontrar a tração no cabo de A a B. Como é que eu faço? Vou utilizar o somatório de fluxos em X agora. O que é que eu tenho em X? Eu tenho o TAB negativo, que está indo para a esquerda. TAB. Tenho a componente TBCX, que está indo para a direita, então positivo, mais TBCX igual a zero. Não tem mais ninguém. TBCX, já encontrei? Não, mas eu posso encontrar aqui com base na primeira equação. Porque na primeira equação eu tenho o TBCX, que é o que eu quero. Tenho o TBC, que eu já encontrei. E tenho o cos45, que eu sei. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a primeira equação, botar aqui em cima, só para não colocar. Então, a primeira equação eu vou ter TBCX igual a TBC, que eu já encontrei em 113.014, vezes o cos45, que é a mesma coisa, o mesmo processo. O cos45, que é o mesmo resultado, 0.707. Então, eu pego esse 113.14 e multiplico com o cos45, vai dar 80. Então, meu TBCX vai ser igual a 80. 80 o quê? Newtons, no sentido do TBCX. Ele é para a direita. Então, TBCX para a direita. Beleza, só que eu não quero TBCX, eu quero TAB. Essa aqui é a componente do TBC. Mas, aí, o TAB eu resolvo através da formação. Soma a tal de forças em X é igual a menos TAB, mais TBCX igual a zero. Então, eu vou passar o TAB para o outro lado positivo. Então, vai ficar TAB igual a TBCX. TAB é igual a 80 N. Porque eu tenho TBCX, eu acabei de encontrar 80 N. E o sentido, como deu positivo, o sentido que nós adotamos para o TAB estava correto. Indo para a esquerda. Então, indo para a esquerda. Então, a resposta do nosso exercício é... O cabo BC tem uma tração de 113.14 N. E o cabo AB tem uma tração de 80 KN. Então, é isso, pessoal. Resolução do nosso exercício. Esse aqui é um outro exercício, já. Que é da lista, desse exercício que eu vou passar para vocês. Adiante, tá? É a segunda lista. Tem a primeira lista lá, já de corpos, na próxima aula. E, emendando ela, eu já vou passar essa daí para vocês revisarem, tá? Então, a que ficou para vocês resolverem, é só essas quatro questões. Está resolvidas. Quem tiver alguma dúvida ainda nessa resolução dessa... Essa primeira série de exercícios, pode me procurar aí que a gente tenta esclarecer, tá bom? Pratique, refaça o exercício, você o faça novamente, apague, faça novamente, altere os valores, faça com outros valores, até você pegar o macete, que é sempre o mesmo. E, emendando, identifica as forças, faz um diagrama de corpo livre, decompõe as forças que estão inclinadas, faz a somatória de forças em X e em Y. Basicamente, o mesmo processo para todas as atividades de equilíbrio de pontos, pontos materiais, tá? Corpos rígios, a gente vai ver ainda na próxima aula, tá? No corpo rígios, a gente acrescenta uma equação a mais, que é a somatória de momentos. Então, basicamente, é isso. Até mais, pessoal. E pratique, obrigado.